Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada, quem fala com vocês é o David Jones E eu estou fazendo esse vídeo de Injustice simplesmente para mostrar para vocês o... Hã? No! É a primeira vez que a gente vê o modo... o Injustice no Playstation 4 É um vídeo para mostrar no Injustice no Playstation 4, que eu ainda não fiz nenhum vídeo do Injustice aqui para vocês Vamos então jogar, fazer uma batalha, vamos escolher um personagem aqui, nem sei quem eu vou pegar para jogar No automático eu pegaria o Apocalipse, né? Ah vai, eu vou jogar de Batman, né? Eu vou jogar de Batman, Batman do Arkham City, que é um dos que eu mais gosto Vou jogar no Very Hard para ver como é que eu vou me sair Faz mais tempo que eu não jogo no Injustice, eu estou pegando para vocês verem como melhorou em relação aos gráficos Você vê que está tudo... não existe mais serrilhado no Playstation 4, isso que eu acho impressionante É surreal o que eles conseguiram fazer nesse videogame E eu fico impressionado com coisas simples assim, porque eu sou da época do videogame, né? Que porra, lá Master System, meu primeiro videogame old school Que a gente jogava... eu joguei Pong no computador, né? É uma coisa... ver isso aqui é uma coisa impressionante E realmente as texturas estão muito mais visíveis, muito mais bonitas aí Contra o Apocalipse em primeira Eu vou tomar coça, não jogo o maior tempão e tá no Very Hard, Very Hard do Injustice É muito difícil Não é moleza, que nem... Ai, que desgraça É, complicado o Apocalipse com a trait dele Ai Desgraça Isso Isso, boa Batman Muito bem Batman, muito bem Ah, não consegui Toma Ah Ah, ela vem Você tem que correr, cara Quando acontece isso aí Tem que correr, porque o Apocalipse nessa versão fica brabeza demais Isso Consegui levar a primeira barra de vida dele Não Isso Boa Gostaram, né? Que eu até mandei... Nem precisa... Ah, não? Isso aí é complicado Isso aí é complicado Isso Boa Batman Vai na parede Mostra a fluidez desse jogo, tá demais, mano Eita Você já era Ah, ela vem de novo ele, cara Mas tudo bem, se eu... Ah, é muito complicado Ai, não, 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 não Ai, errou, que bom Toma Ai, errei Isso Caramba, consegui ganhar de primeira no Very Hard, mano Very Hard esse jogo é difícil, a beça Fique no chão Podem, nossa, a roupa dele A roupa dele, né, do Batman Impressionante as texturas Da armadura dele Tá, tá bom Desbloqueou Blá, blá, blá Vamos lá Vamos ver mais alguma coisa aqui Agora o Exterminador Vamos ver como é que tá a batalha As fases também Tá tudo O 60 frames por segundo Pra mim é a coisa que mais impressionou até agora Do Playstation 4 Eu Jogando a 30 frames, né Tanto tempo A gente jogando o videogame a 30 frames A gente não Não vê essa diferença tão grande Mas, pô Né, a gente não tem ideia De que 60 frames é tão melhor Vamos lá Boa Muito bom, Batman Que isso Eu tô onando, hein Ai Eita Não pode brincar com o Exterminador, não Ai Calma aí, cara Caraca Pô, Exterminador complicado, cara Isso Ai, errei Não acredito Mas ele me entregou aqui esse segundo também, né Tente de novo Se eu não tivesse mais acertado isso Era caixão em vela preta Caraca, é muito chato Ai, errei Toma Toma, garotão Acho que é Quase 50% de dança aí, né Cacilda 46 Ah Tudo bem Vai recuperar um pouquinho de vida Não vai te ajudar E ele tá em português também Esse Injustice mesmo Pra Playstation 4 Ai, não saiu Morreu Que isso Eu tô muito Eu tô muito lá com a bosta Ganhando geral no Very Hard, hein Fique no chão Realmente Injustice no Playstation 4 Uma alegria Tá bom Passei de level Tá, 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 tá Assim O controle do Playstation 4 melhorou em todos os aspectos Mas o L2 e o R2 Foi o que Disparado ficou melhor Foi a melhor parada Tudo melhorou Os botões de pad O analógico O tamanho do controle Tudo isso melhorou Mas o L2 e o R2 Foi, assim O ápice Né, de qualidade Desse controle aqui Iniciar Pô, eles tinham que botar O Batman é o personagem Que mais tem skin nesse jogo Que eles tinham que botar A mesma skin Ai Essa aqui Ai, tomei Ai Que isso, Batman Ah Nossa Pô, Batman Coé, cara Tá apelando muito, cara Isso Ah Errei Tá bom Vamo lá Tente de novo Ah Tomei Caraca Olha isso, cara Isso é impossível De fazer Isso é impossível Ele consegue Porque ele é a máquina Essa desgraça Ah, não Ele Pulou pro outro lado, cara Vou morrer Ah Morreu Tá, vou trocar de personagem Pra dar uma olhada aqui em outro Fique no chão Fique no chão O Batman com a máquina É uma apelação sem noção Vamo pegar outro aqui Vamo pegar o Lanterna Verde Que tem os efeitos Vou botar o John Stewart Lanterna Verde John Stewart Lanterna Verde Lanterna Verde Oponente 3 Batman Vamo lá Fully Charged Iniciar Ah, que isso, cara Isso é impossível De fazer, cara Isso é impossível De fazer, cara Babaca Eita Ei Toma Palhaço O Oas Rocket Que é esse troço aqui É muito bom, cara É o É o camperismo Do Do Lanterna Verde Digamos assim Tomei Toma Ai, tomei É muito dano Que esse troço Tá dando defesa, cara Tente de novo Alcanço desse negócio aqui É bizarro, maluco Ó, tinha que dar mais Eu não consegui Caraca, o Batman bate muito, cara Que isso Eu já tinha pulado Eu já tinha pulado Meu camarada Nossa Toma Vai sentir essa Você é meu Olha Olha o que o Batman Tava me fazendo O Batman O Batman é muito brabo, cara Qual é? Batman Para, cara Olha isso Isso é impossível Literalmente impossível De fazer, cara Agora ele deu dele, né Não, tudo bem Recupera a vida aí Que eu não vou gastar Minha barra não Que eu preciso Para te dar combo Está suando Ah, não Não, não Não, não Cara Eu tinha dado combo Tudo bem, vai Galera o Batman do Very Hard Depois de tanto tempo Sem jogar Não vai dar, não Deu para vocês terem uma ideia Injustice para Playstation 4 Muito maneiro Realmente Eu joguei todas as versões Desse jogo Menos para Wii U Mas, né Vamos combinar É... Joguei para Xbox 360 Playstation 4 Playstation 3 E computador E realmente Essa aqui foi a melhor versão Do jogo que eu joguei Em todos os aspectos Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adições de vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo Que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu